É igual aquele bagulho do... Aquela pá do Nirvana É igual a porta da Rio Caralho, velho E aí, de beleza? E aí, suave? Manda um jóia aí pra caralho Me explica esse culante E a galera tem perguntado O que significa esses seus culantes Vila de lado a guitarra aí, rapidão Outro dia a gente tocou no Arzone Eu tava trocando uma ideia com a galera no final do show Sobre o significado dos culantes Como vocês podem ver, aqui nós temos o Lord Jesus Versão nórdica E aqui nós temos uma Idealização do casamento E qual o sentido desses culantes? Como você pode ver, o Jesus aqui Ele tá muito fora da realidade, né cara Porque Jesus nunca ia ter um cabelo loiro Liso, olhos verdes E, sei lá, é parecer O Deus nórdico E um casamento não é assim, né cara Um casamento não é bonitinho Que nem a gente pode ver aqui Que nem a gente vê nos topos dos bolos Sempre belo, sempre com três andares Nesse sentido Esses colantes são uma ironia Eles representam uma ironia Com esses ideais Com essas falsidades Em respeito ao original Então não é que eu tô tirando sarro de Jesus Não é que eu tô tirando sarro do casamento Eu tô tirando sarro dessa versão de Jesus Que é completamente falsa Eu tô tirando sarro Dessa versão do casamento Que é completamente ilusório É isso que significam os colantes Eu vou, Yuri Bem pro fundo Valeu O mano já erra, mano Pois caralho Pois caralho Pois caralho